Mercado Big Oferta Nesta quarta e quinta tem a tradicional feirinha do Big Oferta Olhos brancos, bandeja com 30 unidades, 12,81 no clube de descontos Cebola nacional, quilo, 2,49 no clube de descontos Cenoura quilo, 3,19 no clube de descontos Mamum babá em unidade, 2,35 no clube de descontos Pepino quilo, 1,69 Repolho verde quilo, 1,19 Banana d'água quilo, 4,87 Melancia quilo, 2,25